Nós estabelecemos alguns alvos, ou seja, onde nós desejamos chegar, nós estabelecemos algumas metas e vamos aplicar aqui como prazo que eu pretendo chegar onde eu desejo. Nós vamos montando uma estrutura esperando que coisas promissoras que nos levem a prosperidade, as realizações, a transformações, que elas venham a acontecer na nossa vida. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que se você decide não agir, ou você abre mão ou diminui a intensidade dos seus sonhos, ou você aumenta a sua capacidade de habilidades, a escolha é sua. Ou você vai diminuir o seu prognóstico, a sua perspectiva para 2021, ou você vai aumentar o seu afim, com a sua dedicação, aquilo que você planeja fazer, para que os seus sonhos se tornem realidade. É muito importante nós olharmos para esse início do ano, porque eu acho que muitos de nós já estamos aí, se não todos, estabelecendo algumas coisas que pretendemos fazer ao longo desse período. Nós aprendemos aqui no projeto Recomeçar, e este é o ano do recomeço, a possibilidade de você fazer novamente, porém agora de uma forma assertiva, à medida em que somos mais novos, a nossa margem de erros podem até ser um pouco maiores, porque nós ainda temos condições, muitas vezes, de contorná-las. Mas à medida que a idade vai chegando, inevitavelmente, nós não podemos nos dar o luxo de cometer erros, porque alguns erros podem custar a vida inteira para consertá-los. E forças e dedicação que deveriam ser canalizadas para a realização de projetos futuros, acabam sendo realizadas ou canalizadas para corrigir questões do passado. Quando nós olhamos para esses estilos de vida, o que alguns vivem é assim, consertando erros do passado, gastando suas energias, formatando o seu posicionamento de vida em oferecer perdão, em receber perdão, em corrigir, em pagar dívidas, em viver situações que têm a ver com aquilo que fizeram lá atrás. Outros estão vivendo situações onde estão trabalhando para que coisas ou realizações aconteçam. A opção, ela é nossa. Nós é que decidimos o que nós vamos fazer. E hoje eu quero mostrar a vocês coisas bem simples. Algumas diretrizes do início. Talvez algumas descobertas que possam nos despertar a reavaliarmos, a reposicionarmos nossa vida. Eu costumo dizer que existem três máximas na vida de um ser humano. A primeira e mais importante delas, onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante que isso. A vida aqui é passageira, passa rápido. Hebreus 9, 27. O homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Salmo 90, verso 10. Certo? O homem vive 70 anos, se for robusto, ele vai até os 80, onde a maioria dos dias são canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. A Bíblia está nos dando uma direção. A sua vida é única. A sua vida é curta e a sua vida é rápida. Você não tem margem de erros. Nós precisamos ser cautelosos, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Vigiai e orai a vigilância, precedendo um sistema de defesa para que venhamos fugir do erro. Porque como eu digo e disse, nós podemos gastar muito tempo para corrigi-lo. Quando olhamos para isso, o que eu quero mostrar a você hoje, é que nos quatro capítulos da Bíblia, no início, nós vamos descobrir algumas coisas que eu gostaria de pontuar para você. Entendendo que a Bíblia tem duas preocupações, uma e principal, com vida eterna. Por isso a primeira máxima, é onde eu vou passar a minha vida eterna. Segunda máxima de um ser humano, o que eu vim fazer aqui na terra? Minha missão. Missão é algo que está altamente integrado com identidade. Quem não descobre o que veio fazer, tem dificuldade de saber quem é. Pessoas confusas no que diz respeito às suas identidades, inevitavelmente, elas têm problemas, certo? Com sua missão. Quanto mais rápido você descobrir o que você veio fazer, qual é a sua régua de medida, você para de usar a medida dos outros, para estabelecer a sua. E terceira máxima, com quem eu vou viver aqui na terra? Seu casamento. Para mim são as três máximas que regem a vida de um ser humano. Onde eu passo minha eternidade, qual é a minha missão, que automaticamente vai revelar minha identidade, e com quem eu vou casar. Ok? Então se você casar errado, e essa vai para o solteiro, porque se você casou já, hashtag chupa essa manga. Ok? Mas se você é solteiro, preste atenção nesse negócio, certo? Quanto solteiro tem aqui, levante a mão. E isso, Deus te conserve, te abençoe. E se você conseguir viver desse jeito, viva. Se cansar de ser feliz, vem sofrer com a gente. Ok? Então preste atenção. A Bíblia tem uma preocupação importantíssima. Vida. Jesus disse, eu vim para que tenham, e a tenham em? Isso. Duas coisas Jesus veio nos oferecer de forma muito eficiente. Uma, vida eterna. Ele veio para vencer o poder da morte e do caos. E fazer com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Ok? Segunda, ele veio para nos oferecer uma vida abundante aqui na terra. Onde nossa margem de erro diminui, para que possamos potencializar nossas ações em realizações futuras. Mas eu comecei a observar, que os inimigos da humanidade, eles são antigos. Que quando nós olhamos para os primeiros capítulos da Bíblia, nós já vamos receber algumas direções. Que se respeitarmos e colocarmos em prática, vamos ter uma qualidade de vida legal. Por favor, entendam o que eu vou dizer. Ah pastor, o mais importante para mim é ir para o céu. Não é para você que é isso que é mais importante. É para todos os seres humanos. A coisa mais importante é a nossa salvação. Só que tem algum valor agregado nisso. Que nós precisamos decidir se queremos para a nossa vida ou não. E pior, se não queremos não marginalizar e não penalizar com posturas e posicionamentos incorretos de quem resolveu aceitar. Quando Jesus diz, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Esse texto, refere-se a vida terrena. Porque a vida celestial, ela já é abundante. Se você se prender e dizer para mim ou para qualquer, pastor, meu negócio é ir para o céu. Eu não estou preocupado com outra coisa. Não tem problema nenhum. Até porque você resolveu escolher uma parte extraordinária. Buscai primeiro o reino de... e a sua justiça. O restante de tudo é passageiro. Então você tem todo o direito de dizer, pastor, eu não quero saber de prosperidade. Eu não quero saber de felicidade. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber que meu nome está escrito no livro da vida. E eu já estou satisfeito. Estou só esperando Jesus voltar ou eu morrer. E está joia. Tem algo de errado nisso? Claro que não. Só que a Bíblia também diz que Deus nos oferece aqui nessa terra vida abundante. Jesus disse isso a Pedro. Se você abrir mão, certo, por minha causa, você recebe cem vezes mais aqui na terra. Então, como é que nós conseguimos alcançar esse estilo de vida de alta performance? De resultados extraordinários em todas as áreas. E por favor, tira esse R cifrão da frente, porque parece que quando a gente fala isso, todo mundo já pensa logo em ficar rico. Nós estamos falando de prosperidade. Riqueza é ter muito de uma coisa só. Prosperidade é ter o suficiente de tudo. E é isso que nós estamos oferecendo. Então, se nós temos duas vidas, até porque a Bíblia diz em Apocalipse, que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ok? Então, nós temos duas vidas, uma aqui nessa terra, que Deus preparou para nós, e com a sinalização de Canaã, uma terra que manda leite e mel, uma terra de prosperidade. Se nós olharmos para uma visão de pobreza e de miseria, qual é a ideia do céu? Rua de barro, com as casinhas simples, os puxadinhos, o calor infernal. A rua, a promessa que ruas serão de, a promessa são de mansões celestis, então você não vem a querer enfiar na minha cabeça. Uma visão pequena, você pode enfiar na sua, e eu vou respeitar. Agora, não tenta colocar na de todo mundo. Nós, né, expomos a palavra, e já já você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas, no final das contas, é você que escolhe. Então, se você quer ser próspero, não fale mal de quem não quer. E se você não quer ser próspero, não fale mal de quem está nadando de braçado. Ok? Porque hoje, às vezes, o que acontece é isso. Um vai para uma extremidade e fala mal do outro. É igual o tradicional falar mal do pentecostal, já viu? Tem aquele pessoal que não acredita no Espírito Santo, não acredita nos donos, não acredita em cura, não acredita em anjos, não acredita em nada. Aí ele mete o sarrafo na turma que vê bola de fogo, caneta de fogo, que acredita nas línguas, nos donos e na cura. E, em contrapartida, o outro diz que essa igreja que não acredita nada disso, não é nem igreja, é sorveteria. O que é isso? Um ambiente que leva as pessoas a viver numa extremidade. E não é isso. Nosso propósito aqui, é direcionar você. Então, se você olhar um pouquinho mais de cuidado, e depois você pode olhar em casa. Gênesis 1, 1. Vamos começar do começo. No princípio, criou Deus os céus e a... Lê de novo. Agora fica melhor. Não, 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 volta lá que fica melhor a leitura. Vamos lá, gente. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tua palavra, continua falando conosco. Usa-me, ó Pai, como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Preste atenção, porque aqui, nós já vamos ter, no capítulo 1º, a direção de como o homem deverá viver. Nós somos criados, ou fomos criados, a imagem e... de... Deus. Vamos lá. O texto diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse, Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e trevas, e Deus vai começar, e... Haja, uma porção seca no meio das águas, preste atenção, porque o que Deus está dando direção, é o estilo de vida, que Ele vai pedir, que nós venhamos a viver. O que é a fé? A fé é o firme, das coisas que, não se, mas que, se espera. A Bíblia diz, que o justo viverá, pela... fé. E se a fé, é o firme fundamento, das coisas que não se vêem, mas que se esperam, Deus está criando o mundo, utilizando uma coisa, que vai pedir que nós tenhamos, o que é? O que é? Fé. E disse Deus, haja, a luz existia, mas passou a existir. Deus começa a chamar a existência, as coisas que não existem, como se ela já existisse. Quando nós olhamos o início do Gênesis, é ali que nós vamos entender, que estilo de vida nós precisamos trilhar. Porque, preste atenção, o justo vai fazer o quê? O justo vai fazer o quê? Viverá. Preste atenção. A fé, para nós, não é um momento. A fé, para nós, é um estilo de vida. O justo viverá, pela fé. Ah, pastor, eu não sou justo, porque eu sou pecador. Quando a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, ela está querendo dizer, o justo é todo aquele que foi justificado por Jesus. Não aquele que não tem erros. Cuidado com a aplicação literal de uma palavra, que ela pode atrapalhar a sua vida. O que é um justo, na Bíblia? Quando, a colocação é, Jó era um homem justo? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele cometia erro? Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que ele era justo. Qual era a justiça desse homem? Acreditar que havia um Deus, cujo qual ele servia. O que a Bíblia está nos dizendo, no capítulo 1º, é. Nós precisamos entender, que o nosso estilo de vida, vai ser de fé. A nossa vida vai depender, da nossa fé. Ou seja, aquilo que faz com que, acreditemos em coisas, que ainda não aconteceram. Mas nós temos certeza, de que o nosso Deus está no controle de tudo. E Ele vai agir a nosso respeito. Amém? Sem fé, é, agradar, a Deus. O modelo de criação, é baseado na fé. Eu não estou dizendo que Deus tinha fé. Eu só estou dizendo que Ele está utilizando, uma forma de criação, para nos ensinar, o que é fé. Chama as coisas, como se elas, já existissem. Jesus disse isso, quando foi resolver o problema de Lázaro. Eu bem sei, que tu sempre, me ouvis. Mas eu estou fazendo dessa forma, para oferecer exemplo, para outras pessoas. Então, o que a Bíblia está formatando, no início, aqui? Nós vamos viver uma vida de fé. Onde, mesmo que as coisas, não estejam acontecendo, como nós esperamos, ou esperávamos. Nós cremos, que Deus está onde sempre esteve, no trono de sua glória, no controle de todas as coisas. Você está entendendo? Quem acredita nisso, vive o sobrenatural. E quem não acredita, fica esperneando, para resolver, muitas vezes, problemas simples. O modelo que Deus nos pediu, é de fé. Mas, quando nós vamos olhar um pouquinho, a frente, nós vamos aprender uma coisa, muito interessante. Nós vamos aprender, a apresentação, do nosso adversário. Seria muito fácil, se nós recebemos essa informação, e fosse, só levar adiante, para colocarmos em prática. Mas, quando nós vamos olhar, o capítulo 3 de Gênesis, o que a Bíblia vai fazer, é se no capítulo 1, ela nos apresenta, quem é Deus, no capítulo 3, ela apresenta, quem é o adversário, Satanás, o nosso opositor. Eu vou dizer para você, com muita propriedade, se você é daquele, que acredita em Deus, e não acredita no diabo, você vai ter sérios problemas. Porque, uma das coisas, mais importantes, na nossa caminhada de fé, é entender, que tem alguém, que vai se opor, a nós. Que ele é mais forte, do que nós, mas, não é mais forte, do que o nosso Deus. Reconhecer, como o nosso adversário, trabalha. Reconhecer, quais são suas armas. Reconhecer, como ele ataca. Vai nos dar, uma grande vantagem, sobre Satanás. A Bíblia nos dá, algumas informações, e pastor, onde Satanás, está, nos primeiros capítulos, na serpente, na figura da serpente, que tem um propósito, certo? De fazer, com que, o homem se perca. Quando nós olhamos, eu vou te mostrar, alguns textos, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, coloca aí para a gente, fica numa tradução, só no telão, é mais fácil. Presta atenção, algumas informações, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso, o vosso, isso, anda, hein? Bramando como? Buscando a quem possa, o diabo é o nosso, amiguinho. Amiguinho, o diabo é o nosso, que busca uma ocasião, para nos, tragar. E o que, que ele vai usar, para nos tragar? Para ele, os fins, justificam, os meios. O que, que você precisa, para ir para o inferno? É muito dinheiro? Toma, isso aí. Escuta aí, até com a máscara. Certo? O que você precisa de uma mulher, bonitona, maneirona? Uma mulher feia, você até resiste. Mas se for cavala, tudo. Um homem, se for um meio homem, você até resiste. Mas se a senhora, se depara com aquele, o que que ele precisa? Hein? Botar na sua vida, para te desvirtuar. A Bíblia diz que ele é seu adiver. Isso aí. Seu adiver. Aí eu acho o maior barato, porque tem uns crentes que dizem assim, olha, eu tenho respeito pelos satanás. Eu vejo uma macumba, eu faço o sinal da cruz. E eu, está amarrado. Em nome de Jesus. Tem uns crentes muito maneiros. O diabo, ele não tem que ter o seu respeito, nem a sua admiração, nem nada seu. Ele é seu ini. Ele quer matar você, seu casamento, seus negócios, sua família, seus filhos. Mas, em Cristo Jesus, ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Agora eu tenho que saber, a Bíblia diz, sede, sóbrio. O que que é sóbrio? Lembra do João Canabrava? Sóbrio. Uma mente que não esteja dopada. Do João Canabrava, dopada pelo álcool. Pastor, eu nem bebo, louvado seja Deus. Mas, às vezes, a religiosidade é uma toxina que entorpeceu a sua mente. Às vezes, a ignorância é uma toxina que entorpeceu a sua mente. Nós precisamos entender que a Bíblia diz, sede, até porque, para você vigiar, você tem que estar em alerta. Porque o diabo é o vosso adversário. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos lá? Rato dos apóstolos 13 e 10. Apóstolo Paulo. Olha que coisa legal. Atos 13 e 10. Bota aí. Ó. Lê para mim aqui. Ó. Filho do? Filho do? Sabe o que Paulo está falando? Que ele mais, é filho do? Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Eu já subi nesse público para falar, que na igreja tem uns filhos do diabo. Quase cortaram o meu pescoço. Pastor, aqui na igreja, ninguém é filho do diabo. Todo mundo é filho de Deus. O Paulo está falando que tinha filho do diabo. E se tinha filho do diabo lá, tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? E tem filho de diabo perto da gente, às vezes? Sim ou não? Sim. É só você olhar as atitudes que definem a paternidade. Eu preciso preparar você, porque às vezes a gente pensa, certo? Que todo mundo é gente boa. Deveria ser. Porque a imagem é a semelhança de Deus. Mas tem uns irmãos. Nem posso falar mais de irmão. Tem uns parentes nossos. Entendeu? Que deve ser filho do adultério. Uns filhos do satanás. E às vezes eles estão onde? Dentro da igreja. Porque tem joio no meio do? Tem cabrito no meio das? É isso aí, gente. É isso aí. A palavra está forte que a criança já sentiu. É não, é assim mesmo. Ok? Então entenda bem. A Bíblia tem filho do diabo no seu trabalho. Tem ou não tem? Na rua onde você mora. Na igreja que você frequenta. Na sua família. Os filhos do diabo que é parente. Ou seja, é só nós mudar o comportamento. Que vira filho do diabo também. Então, por favor. Quando eu falo isso. E falo isso de uma forma mais veemente. Na igreja que eu pastoreio. Para você que está assistindo. Aqui é a igreja que eu sou pastor. Então eu falo. E aí na internet também tem. Filho do diabo. Achou que era só aqui onde eu estou pregando? Também tem. Porque tem em todo lugar. O diabo tem funcionário. Às vezes. Não full time. Tempo integral. Mas às vezes. Freelance. Os motoboys do satanã. Os uber. Faz um serviço assim. Sabe? Nós precisamos entender. Ele é nosso adver. O nosso Deus é o todo poder. O criador. Amém? Isso. Que nos ensina a vivermos pela? Fé. Tem uma vida de? Fé. E não um momento. Ok? Fé é o que? Acreditar naquilo que ainda não é concreto. Mas nós cremos que vai acontecer. Posso ouvir um amém da igreja? Isso. Dizem que não tem cura para a doença que você está enfrentando. Mas você acredita que tem. E Deus vai liberar uma palavra. E a cura vai acontecer. Está em um ambiente onde todas as portas estão fechadas. E a situação econômica do país não gera a possibilidade de que você se reintegre no mercado de emprego. E que as coisas... Isso é todas as informações que os olhos veem. Mas os céus é mais poderosos do que tudo isso. E abre porta onde portas não existem. Porque nós vivemos pela? Fé. E agora a Bíblia está dizendo. O diabo vosso adivê? Tem filho. Entendeu? Tem filho. João 10, 10. João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a... Essa frase foi dita por Jesus. Ok? O que ela está definindo é o perfil do nosso adversário. Primeiro, nós temos um. Ele não é amiguinho, não é irmãozinho. Não é personagem, aí, das séries televisivas. Lúcifer, um diabinho maneiro. Ele não é o fantarminho. Como é que é o nome dele? O gaspazinho. O satanás quer matar você, destruir você. E eu também. Mas nós não vamos dar mole porque a Bíblia diz ser de sobrevigir. Isso. Porque o diabo está em? Em? Porque o Senhor dará ordem aos seus, para que se acampe ao, e o diabo vai ficar ao, e Deus vai ficar ao. Isso aí. O máximo que o diabo vai fazer é assim, ó. Olhar você viver o extraordinário na presença de Deus e cercado pelo Senhor. É isso. Não dá mole, porque se você for lá fora, ele te arrebenta. Quem já foi, sabe. Volta tudo ferido. Eu tenho um cachorro lá no meu sítio que está atravessando esse problema. O lourinho. Lá no sítio tem comida, tem segurança, tem tudo. Tem as pingadas, nós temos. Para espantar. É de jumbi, mas tem. O lourinho. Foi lá na mata. Se meteu com o bicho. Hum. O bicho arrebentou. Hoje tive que mandar botar uns remédios nele aqui, isso que arde. Quase chorei enquanto eu estava tomando banho para vir para a igreja. De tanto que ele chorou. Mas do final eu fiquei com pena do lourinho, não. O que eu pensei? Lourinho é um otário. Lá na mata tem filho do diabo. Então vai. Arrebentou meu cachorro. Quem quiser ver, pode ir lá. Não estou contando história, não. Lourinho está lá, amuado. E eu não posso nem falar onde é que feriram ele. Porque senão vai ficar mais feio ainda. Então a função do diabo é destruir a nossa vida. Roubar, matar e destruir. Mas ele está ao? Porque Deus está ao? E se Deus é por nós? Isso é bonitinho de falar. O negócio é agir para que isso entre em cena. Sabe o que o diabo disse para Deus quando Deus perguntou? Tem de visto meu servo Jó? O diabo tenho. De longe. Porque o Senhor não deixa eu mexer em nada dele. Olha o que o diabo está falando. Esse cara vive de um jeito onde seus anjos acampam ao redor dele. E eu não tenho como entrar. Nossa casa vai ser desse jeito esse ano. Nossos negócios vão ser desse jeito esse ano. Nossa igreja vai viver assim esse ano. Amém? Isso. Agora isso não se conquista com isso. Isso. Só se conquista com isso. É de joelho que nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Deus está apresentando o nosso adivé. Ele tem filho. E ele quer o quê? Ele destruiu. Amém? Amém? Então vamos aqui agora para algumas armas que nós temos que enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã. Ela também está no terceiro capítulo, porque no capítulo 1 e 2 nós vemos a criação. Deus chamando a existência, criando todas as coisas, certo? Mas no capítulo 3 nós recebemos inicialmente de forma prévia a exposição do nosso adversário. Mas quando nós vamos olhar o que eles enfrentaram no Éden e como agiram, é bem semelhante ao que nós vivemos hoje. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Uma das coisas que o casal que originou a humanidade, enfrentou, que nós enfrentamos de uma forma muito veemente. Gênesis capítulo 3, verso 6. Preste atenção. Primeira coisa que eles enfrentaram como oposição, ainda é o que nós enfrentamos até hoje. E que tem derrubado muitos de nós, o desejo pelo proibido. Eva, a mulher, olha para uma árvore e se sente atraída por ela. Aquela árvore era um local proibido. Mas ela se sente atraída por aquilo que é proibido. Esse não é um problema de Eva. Esse é um problema que a humanidade enfrenta o tempo inteiro. Você vai ter que lidar com Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejando o proibido. Você vai ver reis perdendo seu reinado, porque desejaram coisas que lhe eram proibidas. Quando nós olhamos para essa situação, ela ainda é o nosso inimigo hoje. Grande parte dos problemas que temos está condicionado no desejo que temos pelo proibido. Se nós entendermos isso, como vamos nos comportar mediante aquilo cujo qual Deus nos proibiu, isso define fracasso ou sucesso na nossa caminhada cristã. Muitos dizem que os desejos que eles nutrem pelo proibido, são mais fortes do que eles. Mas isso é mentira, porque a Bíblia diz que a tentação nunca será maior que o poder do escape. Então se você quer dizer para mim, que o seu desejo por sexo, por drogas, pelo que for que te separa de Deus, é mais forte do que o poder de Deus na sua vida, talvez simplesmente pelo distanciamento que você estabeleceu de Deus. Desejo pelo proibido. E muito pior do que o desejo, é como as pessoas se comportam depois de descobertas. Acã, ele tem desejo pelo proibido, uma capa, o ciclo, as taças, ele pega e esconde. Porque o proibido, precisa ser feito escondido. Pastor, como é que eu sei que alguma coisa é proibida? É simples, é só você olhar se existe luz, para que ela seja exposta. Por que que muitas pessoas escondem seu aparelho telefônico? Por que que pessoas que deveriam oferecer acesso a todos, a seus, uma parte de seus dados, eu entendo que tem informações de negócios, business, certo? Muitas pessoas, mas, grande parte, enfrenta problema, por quê? Por causa do proibido. E se alguém faz algo proibido, é como Eva. Primeiro, olhando aqui, até mesmo para o Éden, apesar de nós olharmos inicialmente e ver apenas um casal, as coisas ainda continuam do mesmo jeito. Todas as vezes, que fazemos algo, que queremos algo, fazer algo de errado, o número de pessoas que temos para desabafar ou abrir o nosso coração é muito pequeno. Porque nós temos medo. Quantas vezes, noé viu seu filho Cã, pelado, nu, mas bastou o filho ver o pai uma vez nu, e foi lá fora e contou para os outros. Hoje, muitos de nós, nos sentimos atraídos por situações proibidas. Que se tivéssemos alguém para desabafar, para orar por nós, ou para nos indicar, muitas vezes, um profissional, porque tem situação que ela é tão absurda, que precisa de um profissional para oferecer uma ferramenta que possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Mas não, elas vivem em looping. Looping de remorso e a mesma postura. Sabe? Eu me masturbo, mas eu me arrependo, ou melhor, eu tenho remorso, eu olho para a pornografia, mas eu faço isso, mas o que eu tenho é isso. É um looping que sempre me devolve a prática anterior, cuja qual eu, aparentemente, não consigo me libertar. O que é isso? O desejo pelo proibido. É um inimigo que nós vamos ter que lutar, basicamente, o tempo inteiro. Segundo o inimigo que nós vamos enfrentar, e que eles enfrentaram, coloca aí o verso 10, ainda do capítulo 6. E ele disse, ouvi a voz soar no jardim e temi, porque eu estava nu e escondi-me. Presta atenção, porque esse é um dos maiores adversários da humanidade. O medo. Com a chegada do pecado, o homem diz, eu ouvi a tua voz, e porquê que eu me escondi? Porque eu tive medo. Em algumas traduções, está escrito até assim, Deus perguntando para Adão, e quem te ensinou a ter medo? Porque não fui eu. Eu crio o mundo debaixo da fé. Fazendo com que chame a existência as coisas, como se elas já existissem. Estabeleço toda uma estrutura. E agora você vem dizer para mim, que está com medo? E é isso aí. Eu estou com medo de sair, eu estou com medo da violência, eu estou com medo do dinheiro faltar, eu estou com medo de ser dizimista, eu estou com medo de casar, eu estou com medo de ter filhos, eu estou com medo de não arrumar emprego, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Nós vemos hoje, como nunca, o medo. Um dos nossos parentes e companheiros mais próximos. Você vai entrar num elevador, você entra, quando ele abre, alguém olha para você, e define se vale a pena entrar no elevador que você está ou não. Com medo, medo, medo. Hoje muitas pessoas ainda vivem enfrentando os mesmos inimigos do Éden. O desejo pelo proibido. Certo? O medo. ainda é um dos nossos grandes adversários. Você quer outro? Coloca aí o o versículo 7. Volta um pouquinho. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Preste atenção, porque esse é um texto que nós precisamos ter muito cuidado quando olharmos para essa expressão nu. E se nós formos olhar isso, nós temos tribos indígenas e uma série de situações onde pessoas andam nuas e não tem nenhum tipo de constrangimento. mas me parece que esse texto tem uma informação preciosa. É dizer que este casal cometeu um erro e vai tentar consertar por si mesmo. Para tentar cobrir aquilo que tinham feito e aqui representado na nudez, eles vão cozer, eles vão fabricar, certo? Vão preparar alguma coisa que pudesse cobrir a sua nudez. Ou seja, o que nós aprendemos aqui que é um erro grave? Tentarmos resolver coisas cujas quais nós não temos poder. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de Jesus Cristo salva. Eu acredito que eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas. O que é isso? É fazer folhas de figueira para cobrir a própria nudez. É tentar resolver um problema que só Deus pode resolver, eu vou te mostrar isso mais a frente, mas tentando resolver por si mesmo. Tem coisas que você é capaz de resolver, tem perdão que você é capaz de liberar, tem mágoa que você é capaz de equacionar, mas tem coisas que só o Espírito de Deus tira do seu coração. Tem coisas que só Deus pode fazer por você e muitos cometem o erro de achar que são capazes de resolver todas as questões. Não, aquilo que você pode resolver, não faça corpo mole, resolva. Tem coisas que vai mudar seu casamento e que não é Deus que vai fazer, é sua decisão. Tem coisas que não vão mudar sua situação financeira, não é Deus que vai mudar, é a sua maneira de administrar, é a sua maneira de lidar com os recursos que chegam até você. precisamos entender que esse ainda é um dos grandes problemas, pessoas que tentam resolver tudo do seu próprio jeito. Ah é, você magoou sua mulher e agora você acha que ajoelhar lá e pedir perdão vai consertar tudo? Tenta, irmão. É isso, é dessa forma. Ah, então você fumou 20 anos da sua vida e agora você está com enfisema pulmonar, com câncer no pulmão e agora você vem para a igreja e você vai dizer, ô senhor, o senhor me cura. Ele tem poder para curar, sim ou não? Mas se ele não curar, quem foi que causou o problema? Você mesmo. Nós temos que ter maturidade para entender erros que não precisamos cometer. Quando nós olhamos, é essa questão que muitas pessoas enfrentam. Ainda o desejo pelo proibido, o medo, certo? E ainda tem algo mais interessante para observarmos. Verso 12. Então, então, o que que Adão, Adão vai dizer isso para quem? Você sabe? Para quem? Adão vai dizer isso. Lê o texto primeiro. Para quem Adão vai falar? Olha como é que Adão é maneiro, o nosso ancestral. Olha que cara extraordinário. Lê para mim. O Adão acabou de botar a culpa dos seus problemas em duas pessoas. Primeiro. Primeiro, em Deus. E segundo, na Dona Eva. O que que é isso, pastor? Isso é um adversário que nós enfrentamos há muito tempo. Omissão de responsabilidade. O que que você não tem dinheiro? Por causa do Bolsonaro. o cara do Lula, a Dilma. Hum? Por que? Por que que você não casou? Porque está todo mundo virando gay. Por que que eu... Pensa aí. A culpa, por que que você divorciou? Porque a culpa era da sua mulher. Aquela branca, aquela peste que o senhor não tolerava. Botar a culpa nos outros, gente. Eu aprendi uma coisa naquele gabinete. Se você só ouvir a versão do chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Eu já escutei a visão da chapeuzinho vermelho. Quando o lobo foi lá, eu achei que ele era a chapeuzinho vermelho. Eu achei que tinha trocado. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de botar a culpa nos outros. Por que que você não estuda? Por que que você não trabalha? Isso aí. Por que? Você não estuda porque não tem colégio. Entendeu? Você não trabalha porque está muito difícil. Você não é alguém que vai fazer qualquer coisa. Você é alguém que não pode trabalhar para ganhar dois, três mil. Isso é uma miséria. Você é alguém que vem nesse mundo para ser um cientista. Você só esqueceu da inteligência. Deixou no seu ponto de partida. A omissão ainda é um problema. Gente, não dá para ser. Por isso que Davi é chamado. O dia que o Davi, Davi, deixa eu lembrar você aqui. Lembra que o Davi olhou a Batisseba tomando banho? Chamou a Batisseba, vem aqui Batisseba, chega aí maneiro. Então, passou, será na Batisseba. E aí, Batisseba engravidou. Porque Deus também não dá mole não. Pegou uma vez, parece, engravidou. Sabe o que ele fez com o marido da mulher que ele engravidou? Mandou matar. Quem é esse cara? O Davi da Bíblia. O do gigantinho. Acabei de acabar com a reputação dele. Para você. Tem policial aqui que ele já estava preso. aí Deus mandou Natan. Olha que Deus foi Natan. Nem foi na Gol. Deus foi lá Natan e falou, Natan, dá um pulinho lá na casa do Davi que eu tenho umas paradas para resolver uma resenha para resolver com ele. Você vai lá e vai falar com ele que ele duterou e matou o cara. Davi foi, Natan falou, que ele vai me matar. Deus falou, não, conta uma historinha para ele. Aí o Natan chegou lá e contou uma historinha. E eu acho o maior barato porque o Natan falou assim, olha Davi, deixa eu falar uma coisa que eu sei. Aqui no seu reino tem um homem que tem uma ovelhinha e o outro tem cem. Aí vem um viajante para comer na casa desse homem que tem cem ovelhas. Davi, sabe o que ele fez? Pegou a ovelha do vizinho que tinha uma só. e comeu. Davi falou, o quê? Isso é um absurdo! Um assente! Quem é esse homem? Natan falou, tem espelho aí irmão? Esse homem é? Aí Davi falou, ai, peguei. Ah, afrozinho, preste atenção. Quando ele descobriu que estava errado, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Salmo 51, ainda que os meus pecados, certo? O Senhor pode me dar um coração novo, uma vida nova, o cara se arrepende. Como é que nós vamos mudar de vida se o culpado não somos nós, é sempre os outros? É o seu pai que quer acordar você cedo e cedo você não funciona, porque você só pega depois de meio dia. Devia ser filho de príncipe em outra vida se ela existisse. te garanto que deve ter vivido mendigo em outra época. Responsabilidade. Quem é o maior responsável? Aliás, deixa eu falar uma coisa para nós que somos pentecostais. Quem é o maior profeta da nossa vida? Quem é o maior profeta da nossa vida? Fala assim, eu, isso, eu sou o maior profeta, sou eu que mando mensagens para o futuro, a respeito de mim mesmo, com o quê? Com as decisões que eu tomo, com meus posicionamentos, com minha vida com Deus. O futuro está aguardando você fazer por Ele o que você nunca fez, para Ele te dar o que nunca te deu. Está na hora, gente, nós vivemos o incrível, o extraordinário, o sensacional. alguém parar para olhar para tu e diz, menino, tu deu sorte, sorte é o esforço que o preguiçoso não quer fazer, para alcançar o que deseja. E aí, é só você ser bem sucedido, nossa, Deus tem uma panela, é assim que o Lézé, é assim que o Lézé, Deus, Deus não gosta de mim não, não, quem não gosta de você, provavelmente é, você mesmo. Aí o outro esse dia falou comigo assim, pastor, eu não concordo, porque olha só, tem gente que já nasce, hoje, o pai dele pode dar um carro para ele, e outros levam a vida inteira para conseguir comprar um carro. É verdade ou não? É ou não é? Mas aí eu pergunto a você, o que que o avô desse camarada fez? Que hoje pode dar um carro para o filho? Talvez o que o seu avô não fez. Então se você quer falar mal de Deus, você quer falar mal de alguém, não fale dos outros, nem de Deus, fale dos seus parentes. Meu avô era uma praga que não quis trabalhar, e hoje eu estou só, mas quer botar a culpa, e não, nós precisamos levar nossa vida, para um outro nível, e aqui, um outro problema que nós temos que enfrentar, gravíssimo, o problema, ainda está no capítulo 4 só de Gênesis, olha só, se não bastasse, deixa eu recapitular aqui para você não esquecer, o desejo, me ajude aí, o desejo, a tentativa de resolver sem Deus, o medo, a omissão, ainda tem um negócio que nós temos com uma facilidade tão grande, o que que é? Inveja, você tem? Menino, vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês não contam para ninguém, esses dias, estou eu olhando minha rede social, quando de repente passei assim no Instagram, numa pessoa, menino, mas ela tinha tanto comentário em uma foto, aí eu botei em uma minha, comentário quase nenhum, mas fiquei com raiva, de quem? De quem? Isso me ajuda aí, porque só eu que tenho inveja, ninguém tem, a história do Caim Abel, ainda continua na nossa vida o tempo inteiro, e a gente medindo a nossa vida pela régua dos outros, pare de ficar olhando o que está acontecendo na vida dos outros e trabalhe para as coisas acontecerem na sua vida, eu estou falando para você, estava eu lá olhando, e esse movimento até criança de um ano já está fazendo, você entende? inveja, inveja, lembra? Eu já contei isso aqui, já estou terminando já, eu fui viajar, eu não gosto de falar cidade, porque é complicado, né, o Silvio Elvis veio aqui, e falou que uma praia parecia um valão, que eu falei, quando ele aparecer lá, o nego vai matar ele, eu fui numa cidade pregada do interior do Nordeste, e teve um apagão na cidade, não é foi esse que teve agora no Amapau, Macapau, alguma coisa assim, anteriormente, já tem um tempinho, e teve um apagão, e ela no Nordeste, o Danilo Gentili fez uma brincadeira, dizendo lá no Nordeste já não tinha água, o pessoal queria matar ele lá, quando eu fui, perguntou até se eu conhecia, eu falei, não, não, não ando com esse tipo de gente, que fala essas coisas, tive que me esquivar, certo, então tem que ter cuidado, mas eu estava numa cidade dessa aí, e o cara falou comigo assim, pastor, você não quer andar na minha lancha, eu nem estava muito afim, mas lá é quente, pensa num lugar assim, quando você anda na rua, parece que você vai encontrar o Sadraque, o Mesaque, e o Aviginego, sabe, o pessoal de lá, se for para o inferno, vai pedir uma bruxa de frio, por isso que eu não posso falar assim lá, e eu falei, eu vou, menino, o cara me botou numa lancha, mas pensa numa lancha, e mandou eu deitar-se na frente, eu deitei, parecia que esse modelo, e o cara, com aquela lancha, eu falei, Jesus do céu, aí no final, quando ele parou a lancha, que eu achei que já tinha acabado, ele falou, você quer me dar uma volta no meu jet ski? Falei, que é isso, eu falei, não sei andar nisso não, ele falou, é fácil, e fui eu andar num tal de um jet, gente, se você acha que dinheiro não é para você, anota o número da conta aí, para você depositar na minha, porque eu fiquei fascinado com aquele jet ski, mas fiquei, aí no final eu falei para ele, rapaz, jet ski maneiro, ele falou, compra um padrão, pastor, eu falei, que é isso rapaz, esse troço é muito caro, ele falou, que caro nada, quando ele me falou o preço, eu falei, rapaz, negócio maneiro, saí de lá com a ideia de comprar um jet ski, cheguei em casa, fui contar para quem? Para a esposa, certo? Não sei se contar, eu pedi autorização, contar, é uma maneira masculina de defender, o território, falei para minha mulher, filhas, eu vi um negócio super maneiro, que eu vou comprar para a gente, eu fui eu que andei, já disse que era para nós, já dá uma confusão danada, né? Ela falou o que? Eu falei, um jet ski menina, é extraordinário, e ela me fez uma pergunta, que eu não tinha parado para pensar, para nós andar onde, Claudio? Eu falei, você sabe que eu não sei, eu só queria ter, porque na maioria das vezes, nós queremos coisas que nós, na verdade, não, mas só porque os outros, ainda é um problema nosso, está assim de gente endividada, porque compra o que não precisa, para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta, e o culpado quem é? Satanás, devorador, tem gente que está com o nome mais sujo, que o do Satanás, Serasa, você está rindo de quem? De mim? Mas você sabe, o que é mais legal de tudo isso? É que apesar da inveja, da omissão de responsabilidade, do medo, da tentativa de resolver sozinho, e dos desejos proibidos, por causa disso, lá no Éden, Deus, expulsou, o homem, mas antes de expulsar, coloca o versículo 21, por favor, e fez o Senhor Deus, a Adão e a sua mulher, fez o que? E essa túnica, era de que? Era de que? Isso, para que Deus, fizesse isso, ou para que isso acontecesse, o que que teve que acontecer? Um, sacrifício, para que as coisas fossem corrigidas, Deus vai, tirar o homem do Éden, sim ou não? Mas vai dar, uma proteção, para ele, aquilo que ele tentou fazer, com as folhas, Deus vai fazer, com a morte de alguém, na verdade, na tipologia, quando nós estudamos isso, aqui nós temos, um tipo de Cristo, alguém, morrendo, para oferecer, uma cobertura, ou alguém inocente, morrendo, para que, alguém fosse, perdoado, por que? Por causa do verso 23, olha o que diz o texto agora, depois de fazer, as túnicas, o Senhor Deus, pois, o lançou, fora do, para lavrar a terra, de que fora, preste atenção, o homem, precisava ser expulso, porque Deus é, justo, justo, e Deus expulsa, o homem, põe o 24, e havendo lançado, fora o homem, pôs querubins, ao oriente, do jardim do Éden, e uma espada, inflamada, que andava ao redor, para guardar, o caminho da árvore, da, preste atenção, o homem foi expulso, porém vestido, ou seja, com sangue, sendo derramado, para que ele, pudesse ser coberto, numa postura, do Velho Testamento, para, que ele não tivesse, mais acesso, a árvore, da vida, só que se Deus, é justo, o pecado, entrou por quem? Quem deu margem, ao pecado? Adão, sim ou não? eu tenho, uma palavra, que eu falo, que para mim, foi um erro de comunicação, quando Eva, está conversando, com, o Satanás, é fácil, descobrir, que ela não entende, do que está falando, as informações, que Adão, deu a Eva, no que diz respeito, a que ele recebeu, não eram fidedignas, é fácil notar, que Eva, não sabe, o que ela está conversando, ou que ela está defendendo, o que ela está afirmando, para Satanás, por isso, ela acaba, perdendo a batalha, quando nós olhamos, para esse momento, o que nós vemos, por um homem, ou seja, por Adão, o pecado entra no mundo, e, Romanos 5,19, se a justiça vai acontecer, ela tem que ser desse jeito, Romanos 5,19, porque, como pela desobediência, de um só homem, muitos foram feitos, pecadores, assim, pela, obediência, de, muitos serão, muitos serão, por isso, Jesus, não pôde usar, nenhum, de seus poderes, para coibir o pecado, e a pressão, que a desobediência, exercia sobre ele, na carne, porque, se o pecado, entra por um homem, e Deus é justo, esse homem, que veio tirar, tem que ter, a mesma capacidade mental, o mesmo poder, que esse, que permitiu a entrada, se não, não há justiça, só que, Apocalipse, diz uma coisa, e eu termino, aqui, Apocalipse 2, 7, por causa, deste homem, certo, da obediência, deste homem, nós podemos, fazer parte, ou trazer, esse texto, para a nossa vida, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito, diz, às igrejas, ao que, ao que, ao que, ao que, não é, o que empatar, não é, o que perder, não é, o que fazer corpo mole, é apenas, para uma classe, e qual é a classe, o dos vencer, ao que vencer, vai comer, no meio, a árvore, que hoje, está guardada, por uma, espada, inflamada, por causa, de Adão, perdemos o direito, mas em Cristo, recebemos, novamente, a oportunidade, eu queria, que você saísse, daqui hoje, com essa palavra, no seu coração, porque eu sei, que a Bíblia, me diz, que quando eu prego, pessoas, que me ouvem, recebem, como, um solo, a beira do caminho, outros, recebem, como um solo, com pedras, outros, recebem, com o solo, de espinhos, e outros, recebem, em terra boa, se eu usar, isso, por proporção, o que a Bíblia, está dizendo, na parábola, do semeador, é que, quando eu lanço, uma semente, apenas, 25% dela, será proveitosa, inicialmente, pessoas espinhos, ou com espinhos, terão que ter, ao longo da caminhada, os cuidados, da igreja, o nosso cuidado, para que elas possam, esses espinhos, sejam removidos, as pedras, ou esse solo, compacto, onde acaba o culto, você vai embora, e, as suas preocupações, é, tiraram sua atenção, o seu celular, tirou sua atenção, o amigo, que está do seu lado, tirou a sua atenção, nós lidamos, com tudo isso, por quê? Porque, o diabo, é o nosso adversário, por quê? Porque o diabo, tem filhos, por quê? Porque ele veio, roubar, matar, e destruir, mas, nós recebemos, de Cristo, e em Cristo, o poder, para vencer, só que, ele é, opcional, a mensagem, é para todos, mas, não é para todo mundo, a vitória, é para todos, mas, não é, para todo mundo, o que todos, ouvem, mas, nem todo mundo, recebe, e toma, o posicionamento, que esse, seja um ano, de recomeço, para você, e para a sua história, em todos os segmentos. de recomeço, não é para todo mundo,